Voltando aqui na questão 4. Então, agora ela fala que está dando 23 Fahrenheit na escala de dentro do hotel. Ora, se a gente sabe, olha aqui a reguinha do Fahrenheit. A gente sabe que o gelo é 32 Fahrenheit e a ebulução é 212 Fahrenheit. Ora, se eu estou com uma temperatura de 23 Fahrenheit, sem fazer conta, é óbvio que na escala Celsius, esse número vai ser um número negativo. Entende? Então, você pode, na hora de chutar, olha só, você vai eliminando. Você só tem o item A e B como números negativos. Aí o exercício não foi tão legal contigo, né? Porque menos 5 e menos 8 são muito próximos. Ou seja, você tem que sentar para fazer conta. Tudo bem? Mas olha que interessante. Em vez de você... Não, perder tempo não. Você não precisa calcular os dois. Quando você calcular 1, você já vai saber a resposta. Entende? Porque você não vai ter ambiguidade nos itens. Então, vamos sentar para calcular aquele que eu achar mais fácil. Ele me deu a temperatura de menos 32 e a outra de 23. Eu acho que é mais fácil fazer conta com o número positivo. A gente diminui o erro. Você pode, sei lá, você pode fazer conta e esquecer o zero. Então, tem lá. Essa é a fórmula padrão, né? Ele deu o Fahrenheit. Então, vamos usar o número positivo. Ele falou que é 23. A temperatura interna. Então, 23 menos 32 vai dar um número negativo. Né? Números negativos, o que a gente faz? A gente diminui. A gente diminui como se fosse o maior numérico menos o menor. Mas, lembra que o que vai mandar vai ser o que tiver o sinal por ser o maior. Então, você vai ter aqui. Chama o 10. Aqui é 2. 12 menos 3 é 9, né? Uai. O que eu estou fazendo errado de novo? Ai, caramba, que calor. 9? Não, não, peraí. É... Não. É 9. Menos 9? Uai. Que coisa doida. Ah, tá. Eu esqueci. Eu esqueci. Deu menos 9, mas eu estou dando... Está bugando, meu cérebro. Eu esqueci que tem que dividir e multiplicar aqui o 9, 5. Eu achei que já tinha que fazer a conta. Então, dá menos 9, dividido por 9, igual a TC sobre 5. Simplifica que dá menos 1, TC. O 5 multiplica cruzado, vai dar TC menos 5 graus Celsius. Resposta A. Resposta A. Está lá. E você vê? Ele coloca o menos 8 para te induzir a marcar o mais próximo do menos 9. Para uma pessoa como eu, que esqueceu de completar a conta, marcar errado. Aí está lá. Questão 4A. É... Questão 5. Questão 5. Os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água na escala Fahrenheit são, respectivamente, 32, 212, um termômetro A graduado na escala Fahrenheit e outro B graduado na escala Celsius. São colocados, simultaneamente, em um frasco contendo água quente. Verifica-se aqui. O termômetro A apresenta uma leitura que supera, em 80 unidades, a leitura do termômetro B. Pode-se afirmar que... Então, a pessoa distraída, e que não pensa na cabeça de exatas, vai passar rápido para essa frase. Mas essa frase aqui, nada mais é do que uma equação. Então, quando ele fala que A apresenta uma temperatura que supera, em 80 unidades, a temperatura de B, ele está botando essa equação aqui, dando essa equação para você. Opa! O foco está... O que é que eu fico com foco? Ele está dando essa equação aqui para você. A temperatura de A, ela é a temperatura de B, superada em 80 unidades. Entende? Não é isso? Cadê? A temperatura de A apresenta uma leitura que supera, em 80 unidades, a leitura de B. Isso aqui é uma equação. Então, para uma equação, temos duas incógnitas. Vamos ver a outra... Para duas incógnitas, temos que ter duas equações. A outra equação que a gente vai usar é a própria equação que a gente está acostumado. Cadê? Então, a gente tem dois termômetros marcando essas temperaturas. A gente, a outra equação que vai ser, ele fala um termômetro A graduado em Fahrenheit. Então, o que ele chama de A é Fahrenheit. E o que ele chama de B é Celsius. Tá bom? Verifica-se que o termômetro A apresenta uma leitura que supera 80. É, então, gente. O que que acontece? Aqui, uma maneira de você visualizar o que que está rolando é a seguinte. Vamos dizer... O que acontece? A fórmula padrão é essa. Temperatura em Fahrenheit, menos 32, sobre 9, igual a TC, sobre 5. Toda vez que você escreve duas incógnitas se relacionando, você pode muito bem, se quiser, escrever isso num gráfico. Num gráfico, sei lá. E aí, isso aqui nada mais vai ser do que uma equação de uma reta. Só que você... A pergunta do exercício é... Qual é aquela temperatura que o valor numérico é acima em 80 unidades? Ora, ele te dá essa equação... Porque se você olhar, isso aqui também vai ser uma equação de uma reta. Quando eu digo uma equação de uma reta, é o quê? Ora, TF está no lugar da posição dos Y. E TC na posição do X. Então, isso aqui é como se fosse um... Um Y igual a AX mais B. Isso aqui não é a equação da reta? Entende? Então, é como se você traçasse uma segunda reta. E aonde essas duas retas se encontram, vai ser a tal temperatura que ele está perguntando. Se cruzar, nada mais é do que você fazer um sisteminha entre essas duas equações. Por quê? Para duas incôlnicas, você tem que ter duas equações. Aí ele está... Pode-se afirmar que a temperatura da água no frasco vale. Aí, olha lá. Ele dá a resposta em Fahrenheit e Celsius. Ou seja, uma dessas duas soluções, TF e TC, estão aparecendo aqui. Então, tem que calcular as duas. Não tem jeito. Então, como que a gente resolve isso aqui de uma maneira rápida? Né? Maneira rápida que eu vejo... É, eu acho que não tem maneira rápida, não. Quando você parte para a matemática, gente, não tem muito macete. É conta. Tem que fazer conta. Né? É... Bom, então você substitui, né? Usa método de substituição para resolver. TF está aqui, TF está aqui. Então, substitui aqui dentro. Você vai ter que TC... TF, eu vou abrir um parênteses. TF é TC mais 80. Menos 32, dividido por 9, igual a TC sobre 5. Tudo bem? O parênteses, você pode sumir se quiser. Foi só para organizar. 80 menos 32, dá... O zero aqui vai chamar um 10. 10 menos 2, dá 8. O 8 tirou uma unidade, ficou 7. 7 menos 3, dá 4. 48. Então você tem... Então você tem aqui... TC mais 48 sobre 9, igual a TC sobre 5. Né? É, cara... A conta não vai ser uma conta tão simples, né? Porque vai depender de um... De uma dízima. Se você não está enxergando a... A dízima não, perdão. Vai depender de um número. O que acontece? Eu poderia passar o 5 e passar para o outro lado. Você ia ter uma fração de 5 sobre 9. Só que eu não vou querer trabalhar com isso, não. Eu prefiro... Para não ter que trabalhar com dízima e não ter número aproximado na hora da conta. Eu vou, na verdade, passar o 9 para cima. Porque aí eu vou ter um TC mais 48, igual a 9 sobre 5. 5 vezes, né? Tem um vezes implícito aqui. TC. Por que eu fiz isso? Aqui, como eu posso multiplicar por...